Música 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 Então rebole, 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 rebole Olha, rebole, 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 rebole Então rebole, 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 rebole Tá tudo muito bem, mas pode melhorar Joga a música pra cima e pode liberar No corre, no corre, se feia no boli No corre, no corre, se feia no boli No corre, no corre, se feia no boli Todo mundo malhadinho, todo mundo malhadinho Rebalando companhia Então rebole, 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 rebole Então rebole, 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 rebole Então rebole, rebole, rebole Rebalando, rebaba, rebole Júlia do Calvão Então rebole, 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 rebole Então rebole, 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 rebole Aí é o rebole Tchau, tchau.